Olá a todos, sou aluna de Iniciação Científica, Rafaela Pereira da Silva, e minha orientadora é a Paula Silene Alves da Silveira. E o título do meu trabalho é a Influência Antrópica sobre a Comunidade Ictioplanktonica do Sistema Estuarino da Raposa Maranhão, Brasil. Explicando um pouquinho da introdução do trabalho, o Ictioplankton refere-se aos ovos e larvas de peixe, cujo desenvolvimento varia com a temperatura. E estudos sobre esses organismos são complexos devido à fragilidade das larvas. O conhecimento do Ictioplankton é crucial para entender a ecologia e evolução de populações de peixe adultos, especialmente em estuários. É nesse ambiente aquático, caracterizado pelo encontro das zonas de influência do rio com o mar, influenciando na dinâmica dos fatores físicos e oceanográficos, bem como na ecologia da biota local, que muitos peixes procuram locais com aspectos que supram suas necessidades durante o período reprodutivo. Fatores físicos, químicos e bióticos influenciam a dinâmica do Ictioplankton nos estuários, com o impacto sazonal e influência das marés. As influências antrópicas, como a contaminação por substâncias tóxicas, podem resultar na diminuição e mortalidade de ovos e larvas, afetando a Ictiofauna e a ecologia alimentar larval. Então, o objetivo geral do trabalho é avaliar a influência antrópica sobre a abundância das larvas e ovos de peixe do sistema esforino da raposa, considerando os parâmetros químicos da água, como os nutrientes, pH, material particular de suspensão, a matéria orgânica particular de suspensão, a salinidade e temperatura como indicadores dessa influência. Nos objetivos específicos do trabalho, vamos identificar e quantificar as larvas e ovos de peixe, determinar a abundância deles e relacionar a abundância das larvas e ovos de peixe com os parâmetros químicos da água. Falando um pouco da metodologia, a área de estudo é localizada no quadrante norte da ilha do Maranhão, no município da Raposa, faz parte da faixa litorânea da costa maranhense. Ele está inserido na bacia hidrográfica do rio Paciícia, onde a minha malha amostral está distribuída em 17 pontos para ter uma melhor análise do ambiente. Já na amostragem, foi realizada as coletas com o auxílio de uma embarcação, onde foi utilizada uma rede cônica cilíndrica de plâncton com abertura de 300 micrômetros. Depois do arrasto superficial, de 1,5 nós com duração de 5 minutos, as amostras são acondicionadas em frascos de polietileno devidamente identificados, onde tem o nome do projeto, o ponto, o horário da coleta e a rede que foi utilizada. Depois é fixado com formalina 4% e o seta dele foi utilizado para medir em cito temperatura, salinidade e pH. Depois das coletas, no laboratório integrado de zootioplâncton, LISIC, foram processados dados bióticos, onde foram feitas a triagem dos ovos e larvas de peixe, onde vão ser separados e contabilizados inicialmente. Depois da triagem, são identificadas as larvas ao menor nível taxonômico, utilizando literaturas que vão auxiliar nessa identificação. Por exemplo, podem ser medidas os números de raios, dananadeiras, os miômeros e o tamanho da larva, que é uma forma de identificar. A pigmentação também, se possui espinhos, todas essas informações, elas são levadas em consideração para identificar. Já as amostras de nutrientes, nitrito, nitrato e inharmonical, foram analisadas no laboratório de biogeoquímica de nutrientes, micronutrientes e traços nos oceanos, o LabNUT, do Departamento de Oceanografia Física, Química e Geologia, do IUSP. Após a identificação das larvas, foi realizada a análise numérica de abundância relativa, segundo o cálculo, e para avaliar os efeitos da variabilidade dos dados abióticos, foi analisada uma análise de correspondência canônica, e esta análise foi realizada por meio do Solfet Pest versão 4.08. E no programa, os dados físicos passaram por uma transformação, sendo os abióticos padronizados e os bióticos normalizados, segundo os cálculos. Os resultados podemos observar na figura 2A, os valores de abundância relativa para as espécies no período de chuva e estiagem, onde na chuva tiveram chovela lepidontostole com 41%, brevorte tiranos com 15% e sarginela brasilense com 10%, como ali os maiores valores encontrados no período de chuva. Enquanto que na estiagem, os valores para as espécies anchovela lepidontostole teve 89%, e a terinela brasilense 4%, e a sarginela brasilense 2%. foi utilizado a categoria Outros para inserir as espécies que obtiveram percentual igual ou abaixo de 1%. Então, podemos observar que a espécie anchovela lepidontostole, ali no período de estiagem, ela teve um maior percentual, então, mostrando que aquele ambiente está propício para o seu desenvolvimento. Em estudos, eles abordam que famílias de peixes encontradas em áreas estuarinas e tropicais pertencentes ao ambiente marinho, a presença dessas espécies costeiras nos estuários, ela é explicada pela semelhança entre esses ecossistemas e as águas costeiras. E a predominância dessas famílias, especialmente a anchovela lepidontostole, ela destaca a sua importância na pesca global, e de acordo com especialistas, os adultos dessa espécie, elas migram para estuários na estação seca, no estado do Maranhão, para realizar a desova. Essa dinâmica, ela contribui significativamente para a produção pesqueira na região. Na figura 2B, de abundância relativa, durante o período amostral, os ovos, eles foram contados em apenas alguns pontos de coleta. No período de chuva, nos pontos 4, 9, 10, 11 e 13, e teve percentuais representados em no ponto 4, 33%, 16% no ponto 9 e 17% no ponto 10, 11 e 13. Na figura 2C, que compreende os ovos de peixe no mês de setembro, na estiagem, foram encontrados apenas nos pontos 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, e os seus valores respectivamente são de 32%, 12%, 20%, 17%, 15% e 2% nos pontos 11 e 12. E de acordo com Silva, peixes que desolvam em áreas estuarinas com menor influência de água fluvial tendem a permanecer no estuário. Essas espécies, elas buscam ambientes com temperaturas mais elevadas, o que está correlacionado com a abundância de ovos de peixe, conforme apontado por estande. E o percentual de abundância relativa, ele evidencia que nos pontos 4 e 1, que se localizam no começo do canal, provavelmente são usados como áreas de refúgio e abrigo para as espécies, sendo favoráveis para a reprodução. Na análise de correspondência canônica, o diagrama de dispersão, ele está apenas analisando no período de chuva, pois no período de estiagem não temos os dados completos e devido a isso, não dar uma análise completa. E durante o período de chuva, a CCA, ela mostrou que os dois primeiros eixos explicam juntos 54,36% da variância dos dados da comunidade ictoplanctônica. A componente 1, ela nos explicou 31,67% da variabilidade dos dados entre os organismos e as variáveis ambientais, enquanto a componente 2, ela explicou cerca de 22,69% da variabilidade dos dados. Em relação ao eixo da componente 1, a espécie adarinela brasiliense e a categoria outros, ao lado esquerdo do diagrama, demonstraram correlação direta, negativa, a temperatura, moz, que é a matéria orgânica e suspensão e o pH, tendo correlação inversa positiva à variável salinidade. A partir da distribuição dos indivíduos na componente 1, as espécies ofistonema oglinum, microfonia furnieri, gobionelos oceânicos e sardinela brasiliensis, podemos perceber que os nutrientes têm uma correlação direta positiva aos nutrientes, tendo correlação inversa à variável TSS, que é TOTAIS DE SÓLIDOS SUSPENSOS. A quantidade de ovos sugere uma fraca ligação com as variáveis, indicando que a sua distribuição não está fortemente relacionada a esses fatores específicos. Isso sugere que outros elementos não abordados nesta pesquisa podem estar afetando esses ovos. podemos concluir no estudo que a espécie enxovella lepidontostole ela exibiu uma maior abundância em ambos os períodos de coleta e não se verificou nenhuma influência por parte dos parâmetros abióticos avaliados. Sobretudo, a abundância da espécie ela sugere uma forte adaptação desse organismo na área estudada, favorecendo o seu ciclo de desenvolvimento no estuário. Porém, a espécie Aterinela brasiliense ela demonstrou uma abundância relativa de 7%, revelando correlação com variáveis ambientais como temperatura, matéria orgânica dissolvida e pH. E esse resultado ela indica que a abundância dessa espécie difere da observação da espécie anxovella lepidontostole dentro do mesmo ecossistema. Tal constatação ela sugere que o ambiente favorece o desenvolvimento de espécies específicas de maneira diferenciada. Os nutrientes eles demonstraram que na área estuarina pode estar ocorrendo influência humana a atividades antrópicas devido às altas concentrações de hênia amoniacal. Isso é evidenciado também na análise de CCA que nos mostra uma separação significativa entre as espécies sugerindo que as variações na química da água e na disponibilidade de nutrientes no estuário pode ser fatores importantes para entender como as espécies estão sendo distribuídas conforme é mostrado na disposição positiva das espécies. Podemos concluir então que este estudo ele não só apenas contribui para o entendimento sobre a ecologia dessas espécies mas também destaca a importância contínua do monitoramento e manejo ambiental isso é crucial para a preservação equilibradamente dessas populações em ambientes complexos como o estuário que está constantemente influenciado pela interação humana então podemos perceber que o conhecimento da comunidade ictioplanktonica no complexo estuarino da raposa ela enfatiza a necessidade de ações para garantir a preservação desse ambiente pois ele é uma área berçária para diversas espécies e essas foram as referências utilizadas neste trabalho muito obrigada pela atenção